Eu tenho de ser mesmo bem sincero, eu não vim cá para brincar, eu não vim cá dar muitas voltas, eu vim cá ser direto, um assunto, um assunto que realmente preocupa-me, mas preocupa-me mesmo, a mulher de mães genas, a mulher, 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 mulher. Está a falar de uma mulher com oito crianças, mulher de mães genas, oito crianças, oito crianças, uma mulher em Angola, nós sabemos como é que o país funciona, nós sabemos, se nós não soubéssemos a realidade, né, dos julgamentos, dos dissabores, da inveja, da cobiça, né, nós sabemos isso, as calúnias, as compensas à toa, estás a pensar à toa, né, E às vezes, o que é que se passa na realidade com a mulher de mães genas? Será que ela recebeu dinheiro? Porque aparece agora, mulher de mães genas, aparece agora, a dizer que mães genas levou um tiro, levou um tiro, um tiro, mas vamos recapitular, nós temos que recapitular, para podermos entender. É verdade, mães genas, mães genas estava em Moçambique, em Moçambique, ai Deus, Moçambique, Moçambique, mães genas estava em Moçambique, é sabido que mães genas estava em Moçambique, com a sua família, verdade, mães genas estava em Moçambique, estava furagido, mas estava mesmo furagido, da justiça angolana, estava furagido. E quando pegaram no mães genas, vamos ser bem sinceros, mães genas ficou lá um tempo, né, vou chamar de um tempão, né, vou usar assim essa palavra, um tempão, né, e para falar de um tempão, né, tem que haver tamborões também, né, tem pão tem que ter tamborões, tamborões tem tambor, tambores tem tampas, né, então tem pão, né, tampa do tambor, Eu sei que vocês perceberam, né, e esses mesmos tambores e os tampons são membros de partidos, são membros de partidos, que tavam uma pressão, mas uma pressão para que mães genas para, mas isso é sério, para que mães genas parasse, mas que mães genas parasse mesmo de falar. Não queriam que mães genas parasse, não queriam que mães genas parasse por nada, mas o porquê? O porquê que não queriam que mães genas parasse? O problema é que mães genas tinha muito conhecimento, mas mães genas muito conhecimento? Sim, 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 sim faz parte disso. E Mangena tendo feito parte disso. Vocês percebem que Mangena tendo feito parte disso. Mangena sabia muito, tinha muita, muita, mas quando eu digo muita, mesmo muita, muita, muita informação, às vezes tem muita informação e não saberes, não saberes, usais bem essa muita informação. Podem vir outros dissabos. E Mangena queria falar uma verdade, queria libertar um povo. Vou usar esse termo, abrir um pouco do sistema, como é que funciona. Com certeza tu deves saber que o caso Mangena chegou em toda parte do mundo, toda parte do mundo viu o caso Mangenas. Mas o caso Mangenas não foi um caso nada, 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 nada de brincadeira. O caso Mangenas foi empresário, mas o caso Mangenas Brasil, Brasil, o Brasil. O Brasil, vocês conseguem perceber, também falou muito sobre o caso Mangenas. vocês estão percebendo. E graças, graças ao caso Mangenas, às instruções do crime organizado, que ele deu, o maior, estou a falar do maior, maior. Ou como se diz mais grande, estou a falar mais grande. Carregamento de drogas, né? Carregamento de drogas. Estou a falar de cocaína, heroína. O maior carregamento. O maior carregamento. Vocês conseguem perceber, com atenção, de drogas detectados no Brasil. E o Brasil é um país com muita droga. Muita droga. Nós sabemos que, isso já desde a antiguidade, alguns com vários nomes. O Brasil é de muita, de muita droga. E o maior carregamento, dessa vez, foi encontrado, a vir para a África. Esse é o problema. O maior estava a vir para África. Uau! Estava a vir para África. Estava a vir para Angola. O maior carregamento. E graças a Mãe Genas. Mãe Genas, abriu o jogo do crime organizado. Mãe Genas, abriu o jogo do crime GORPTI. Mãe Genas, abriu o jogo do crime organizado. Dos tráficos de drogas. Mãe Genas falou sobre tráfico de órgãos. Mãe Genas envolveu vários nomes. Mãe Genas mostrou como é que coisas funcionam. Mãe Genas, Mãe Genas, Mãe Genas fez isso. Mãe Genas, sim. Mãe Genas fez isso. E foi muito complicado. Porque o mesmo Tando é Moçambique. O mesmo foi Moçambique. Estava lá protegido por sua mulher com seus filhos. Mas o negro não queria vir para Angola. Esse é o problema. porque ele sabia o que ele tinha feito. E nós, né, estamos a ser sinceros. Nós não apoiamos, né, antes de chegar aonde no final, né, eu tenho que passar isso. E tu vai perceber porque nós somos ingratos com Mãe Genas. Nós não valorizamos Mãe Genas. Nós não apreciamos com Mãe Genas. Mãe Genas falou muita verdade mesmo. Muita verdade. E infelizmente nós não temos o valor devido que Mãe Genas merecia. E isso é algo muito, 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 muito mal. Porque devíamos valorizar mais Mãe Genas. E nós não valorizamos, né. É importante passar isso. E a mulher do mesmo... A mulher do Mãe Genas não é... Não é aquilo que parece. Não. 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 A mulher do Mãeundy Genas chegou, passou, né. Deu aí uns recados, né, fez algumas… Algumas coisinhas, né. Entrou bem na cidade, né. Entreu bem com seu marido e as crianças, né. Entrou bem. Mas Mas de Mangenas fez uma live, né? Uma live essa, mas quando eu digo uma live essa, são palavras sinceras e verdadeiras, porque muitos portais, muitos vloggers, muitos canais alteram as coisas, diferente de mim. Eu digo palavras verdadeiras. Mangenas, Mangenas, na sua última, mas na sua... Mangenas, na sua última live, Mangenas fez algo muito, mas algo muito complicado. Ele estava aí para Angola, isso mesmo, ele estava bem em Moçambique. E Mangenas quando fez aquilo, Mangenas fez algo muito errado, mas fez mesmo algo muito errado. Ele estando em Moçambique, o mesmo estando em Moçambique, o mesmo já não poderia ir para Angola, né? Por causa do que o mesmo fez, porque Mangenas fez várias revelações. Mangenas abriu esquema, esquema, estamos a falar de esquema sério. Esquema, mas esquema de verdade, não esquema de brincadeira. Como se diz na gíria, achachoutuba, não é achachoutuba. Aqui é tema mesmo de verdade, tema com cabeça, tronco e membro, né? Então, Mulher de Mangenas ficou mais... Ai, Mulher de Mangenas, Mulher de Mangenas, Mulher de Mangenas ficou em silêncio. Mulher de Mangenas, tanto, tanto, mas tanto, 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 tanto tempo, Mulher de Mangenas, porquê que, porquê que, porquê que, vou chamar-te de mame, chamar-te de mame, o teu nome é mame, o teu nome é mame, o teu nome é mame, vou chamar-te de mame, então, mame, o porquê que ficaste muito tempo calada? Tens que me explicar o porquê que ficaste muito tempo calada, o que é que se passou a tu ficar calada, tanto tempo, eu não percebo, o porquê que só agora tu decidiste falar, eu não tô a perceber, a única coisa que eu não percebo é isso, Porquê que, porquê que tanto tempo, tu ficaste calada, eu não percebo, porquê que tu ficaste tanto tempo calada, tu devias, mas quando eu digo que tu devias, é porque é algo sincero, né, é algo de verdade, né, porquê que tu ficaste tanto tempo calada, porquê que tu não falaste antes, Estás a ver? Na minha opinião, tu devias falar antes, mas tu não falaste antes, tu não falaste antes, e por isso, Mãe Genas, Mãe Genas, né, aconteceu o que aconteceu com Mãe Genas, Mas se a Mãe falasse, não podia acontecer a decaptura de Mãe Genas, se a Mãe falasse a decaptura de Mãe Genas, não podia ser realizada, mas foi realizada, porquê? Porque ela, no hospital, né, no hospital não, erro, no aeroporto, no aeroporto, mulher de Mãe Genas, isso mesmo, mulher de Mãe Genas, estava a viajar sozinha em Mãe Genas, foi num avião separado, não estás a ouvir mal, Mãe Genas foi num avião separado, num avião separado, e a mesma sabia, e o plano era onde se encontrar, né, O plano era onde se encontrar, e nisso de se encontrar, aconteceu algo diferente, né, eles se encontraram, né, mas de acordo com ela, Mãe Genas levou um tiro, Mãe Genas levou um tiro, não sei, Mãe Genas levou um tiro e levaram, não é isso? Mãe Genas levou um tiro e levaram, já que Mãe Genas levou um tiro, porquê que só agora é que decidiste falar? E o General Miala, né, o assunto é o General Miala, o General Miala ter usado todo o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com Ana Paula, o General Miala usou seu poder ou usa o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com Ana Paula, A minha pergunta é, vocês acreditam nisso? Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, vocês acreditam, acreditam, acreditam nisso? Porque é uma pergunta muito séria, muito séria, é uma afirmação que as pessoas vêm cá, fazem, como dizia dos santos, Isabel, Então, quando eles chegam a fazer essa acusação, vão fazer essa acusação, vão ficar tipo, como assim? Vamos fazer, vamos fazer essa acusação, fazer essa acusação, é só chegar e acusar, agora é só se acusa, né, é só dizer dos santos, dizer dos santos, dizer dos santos, dizer dos santos, dizer dos santos chega, General Miala vai vender droga, Laborinho, Laborinho, influencia do tráfico, Beto Cangamba, violador, como assim? Como assim? Então, dizer, você só chega e fala, é só assim, você só chega e fala, o que é que o teu pai fez? O que, vamos, José Eduardo dos Santos, né, só chega e estás a falar, Ah, José Eduardo dos Santos, o que é que o teu pai fez? O que é que o teu pai roubou? O pai roubou? Não, mas mentira, vamos ser mentirosos? Vamos, vamos ser mentirosos? Vamos, vamos ser mentirosos? Vamos, então, vamos ter muito cuidado, né, ao falar, porque para fazer cá, rápido, as conclusões, é complicado, E muito complicado, muito complicado, muito complicado, Beto Cangamba, come on, Beto, Beto Cangamba, Beto Cangamba na província viola, Beto Cangamba está violando nas províncias, Mas, essas alegações, essas alegações sobre general, general Beto Cangamba, vamos colocar respeito, porque, já, tipo, brincadeira, general, tá vendo? Então, só vamos chegar e tu pai roubou, não estás, não estás em Angola, estás em Londres, o dia dos Santos está em Londres, está a viver bem com casa... Pode ser mesmo bem sincero, eu não vim cá para brincar, eu não vim cá dar muitas voltas, eu vim cá ser direto, um assunto, um assunto que realmente preocupa-me, Mas, preocupa-me mesmo, a mulher de mais genas, a mulher, 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 mulher... Está a falar de uma mulher com oito crianças, mulher de mais genas, oito crianças, oito crianças, uma mulher em Angola, Nós sabemos como é que o país funciona, nós sabemos, se nós não soubéssemos a realidade, né, dos julgamentos, dos dissabores, da inveja, da cobiça, né, Nós sabemos isso, as calúnias, as doenças à toa, estás a pensar à toa, né, e às vezes, o que é que se passa na realidade com a mulher de mais genas? Será que ela recebeu dinheiro? Porque aparece agora, mulher de mais genas, aparece agora, a dizer que mais genas levou um tiro, levou um tiro, um tiro, mas vamos recapitular, nós temos que recapitular, para podermos entender. Mas, mãe genas, mãe genas estava em moçambique, ai deus, moçambique, moçambique, mãe genas estava em moçambique, é sabido que mãe genas estava em moçambique, com a sua família, verdade, mãe genas estava em moçambique, estava furagido, matava mesmo, furagido, da justiça angolana, estava furagido, e quando pegaram no mãe genas, vamos ser bem sinceros, mas genas ficou lá um tempo, né, vou chamar de um tempão, né, vou usar assim essa palavra, um tempão, né, e para falar de um tempão, né, tem que haver tamborões também, né, tem pão, tem que ter tamborões, tamborões têm tambor, tambores têm tampas, né, então tem pão, né, tampa de um tambor, não sei se vocês perceberam, né, e esses, e esses mesmos tambores e os tampons, são membros de partidos, são membros de partidos, que tavam a meter uma pressão, mas uma pressão para que mãe genas para, mas isso é sério, para que mãe genas parasse, mas que mãe genas parasse mesmo de falar, não queriam que mãe genas falasse, não queriam que mãe genas falasse por nada, mas o porquê, o porquê que não queriam que mãe genas falasse, o problema é que mãe genas tinha muito conhecimento, mas mãe genas muito conhecimento, sim, 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 mãe genas fez parte, mas fez parte do crime organizado, eu estou a falar do crime organizado, mãe genas fez parte do crime organizado de Angola, de Angola, mãe genas fez parte disso, e mãe genas feito, tendo feito parte disso, vocês percebem, mãe genas tendo feito parte disso, e mãe genas sabia muito, tinha muita, mas quando eu digo muita, mas quando eu digo muita, mas quando eu digo muita, 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 muita informação, e as vezes tem muita informação, e não saberes, não saberes, usas bem, essas muitas informações podem vir em outros, de sabores, não de sabores, não de sabores, né, e mãe genas, né, queria falar uma verdade, sabe, queria libertar um povo, né, vou usar, vou usar esse termo, né, abrir um pouco do sistema, como é que funciona, né, com certeza tu deves saber, né, que o caso mãe genas chegou em toda parte do mundo, toda parte do mundo viu o caso mãe genas, mas o caso mãe genas não foi um caso nada, 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 de brincadeira, o caso mãe genas foi um caso, mas o caso mãe genas, Brasil, 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 o Brasil, o Brasil, vocês conseguem perceber, também falou muito sobre o caso mãe genas, vocês estavam percebendo, e graças, graças ao caso mãe genas, as instruções do crime organizado, né, que ele deu, o maior, estou a falar do maior, maior, né, ou como se diz mais grande, estou a falar mais grande, né, carregamento de drogas, estou a falar de cocaína, heroína, o maior carregamento, o maior carregamento, chocolate, vocês conseguem perceber, vocês conseguem com atenção de drogas, detectado no Brasil, o Brasil é um país com muita droga, muita droga, nós sabemos, isso já desde as antiguidades, francos, c Creative, outros nomes, o Brasil é de muita, de muita droga, e o maior carregamento, dessa vez foi encontrado a vir para a África, esse é o problema, o maior estava a vir para África, uau, estava a vir para África, estava a vir para Angola, o maior carregamento e graças a Mãe Genas, Mãe Genas abriu o jogo do crime organizado, Mãe Genas abriu o jogo do crime, vou repetir, Mãe Genas abriu o jogo do crime organizado, dos tráficos de droga, Mãe Genas falou sobre o tráfico de órgãos, Mãe Genas envolveu vários nomes, Mãe Genas mostrou como é que coisas funcionam, Mãe Genas, Mãe Genas, Mãe Genas fez isso, Mãe Genas, sim, Mãe Genas fez isso, e foi muito complicado, porque o mesmo estando em Moçambique, o mesmo foi em Moçambique, estava lá protegido, que foi uma mulher com seus filhos, mas o mesmo não queria vir para Angola, esse é o problema, porque ele sabia o que ele tinha feito, e nós, né, estamos a ser sinceros, nós não apoiamos, né, antes de chegar aonde, no final, né, eu tenho que passar isso, e tu vais perceber porque nós somos ingratos com Mãe Genas, nós não valorizamos Mãe Genas, nós não apreciamos com Mãe Genas, Mãe Genas falou muita, verdade, mesmo, muita, verdade, e infelizmente nós não temos o valor devido que Mãe Genas merecia, e isso é algo muito, 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 muito mal, porque devíamos valorizar Mãe Genas, e nós não valorizamos, né, é importante passar isso, e a mulher do mesmo, a mulher do Mãe Genas não é, não é aquilo que parece, não, 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 mulher do Mãe Genas não é aquilo que parece, essa mulher do Mãe Genas chegou, passou, né, deu aí uns recados, né, fez algumas coisinhas, né, entrou bem na cidade, né, entrou bem com seu marido, né, e as crianças, né, entrou bem, mas do Mãe Genas fez uma live, né, uma live essa, mas quando digo uma live essa, são palavras sinceras e verdadeiras, porque muitos portais, muitos vloggers, muitos canais alteram as coisas, diferente de mim, eu digo palavras verdadeiras, Mãe Genas, Mãe Genas, na sua última, mas na sua... Mãe Genas fez algo muito, mas algo muito complicado, ele tava aí pra Angola, isso mesmo, ele tava bem em Moçambique, e Mãe Genas quando fez aquilo, Mãe Genas fez algo muito errado, mas fez mesmo algo muito errado, ele tanto em Moçambique, o mesmo tanto em Moçambique, o mesmo já não poderia, né, ir pra Angola, né, por causa do que o mesmo fez, porque Mãe Genas fez várias revelações, Mãe Genas abriu esquema, esquema, estamos a falar de esquema sério, esquema, mas esquema de verdade, não esquema de brincadeira, como se diz na gíria, achachoutuba, não é achachoutuba, não é achachoutuba, aqui é tema mesmo de verdade, tema com cabeça, tronco e membro, né, então, Mulher de Mãe Genas ficou, mas, ai, Mulher de Mãe Genas, Mulher de Mãe Genas, Mulher de Mãe Genas, ficou em silêncio, Mulher de Mãe Genas, mas, tanto, 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 mas, tanto, 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 tanto tempo, tanto tempo, Mulher de Mãe Genas, porquê que, porquê que, né, vou chamar-te de Mami, né, chamar-te de Mami, né, o teu nome é Mami, né, se o teu nome é Mami, né, vou chamar-te de Mami, né, Então, mami, o porquê que ficaste muito tempo calada? Tens que me explicar o porquê que ficaste muito tempo calada. O que é que se passou para tu ficar calada tanto tempo? Eu não percebo. O porquê que só agora tu decidiste falar? Eu não estou a perceber. A única coisa que eu não percebo é isso. Porquê que tanto tempo tu ficaste calada ou não percebo? Porquê que tu ficaste tanto tempo calada? Tu devias, mas quando eu digo que tu devias, é porque é algo sincero e algo de verdade. Porquê que tu ficaste tanto tempo calada? Porquê que tu não falaste antes? Na minha opinião, tu devias falar antes, mas tu não falaste antes. Tu não falaste antes e por isso Mãe Genas, Mãe Genas, aconteceu o que aconteceu com Mãe Genas. Se a Mãe falasse, não podia acontecer a decaptura de Mãe Genas. Se a Mãe Genas, se a Mãe falasse a decaptura de Mãe Genas, não podia ser realizada. Mas foi realizada. Porquê? Porque ela no hospital, não, no aeroporto, mulher de Mãe Genas, isso mesmo, a mulher de Mãe Genas estava a viajar sozinha. Mãe Genas foi num avião separado. Não estás a ouvir mal. Mãe Genas foi num avião separado. Num avião separado. E a mesma sabia, e o plano era onde se encontrar, né? O plano era onde se encontrar. E nisso de se encontrar, aconteceu algo diferente. Eles se encontraram, né? Mas da conta com ela, Mãe Genas levou um tiro. Mãe Genas levou um tiro. Vamos aí. Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram, não é isso? Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram. Já que Mãe Genas levou um tiro, porquê que só agora é que decidiste falar? Eu não percebo. Porquê que só agora é que decidiste falar, né? E o General Mialla, né? O assunto é o General Mialla. O General Mialla tem usado todo o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos que há na Paula. O General Mialla usou o seu poder ou usa o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com a Ana Paula. A minha pergunta é, vocês acreditam nisso? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vocês acreditam? Acreditam? Acreditam nisso? Porque é uma pergunta muito séria. Muito séria. É uma afirmação que as pessoas vêm cá e fazem, como dizia dos santos, Isabel, para poder chegar e fazer essa acusação. Vamos fazer essa acusação. Vamos ficar tipo, como assim? Vamos fazer essa acusação. Vamos fazer essa acusação. É só chegar e acusar. Agora só se acusa, né? É só chise dos santos, chise dos santos, chise dos santos, chise dos santos, chise dos santos chega. General Mialla vai vender droga, laborinho, influenciar o tráfico, beto cangamba, violador. Como assim? Como assim? Então, chise, o senso chega e fala. É só assim. O senso chega. E fala. O que é que o teu pai fez? O que é que... Vamos, José Eduardo dos Santos. Só chega, estás a falar. José Eduardo dos Santos. O que é que o teu pai fez? Como é que o teu pai roubou? O pai roubou? Vamos ser mentirosos. Vamos. Vamos ser mentirosos. Vamos. Então, vamos ter muito cuidado ao falar, porque para fazer cá rápidas conclusões é complicado. Muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. Beto cangamba. Come on. Beto... Beto cangamba. Beto cangamba na província viola. Beto cangamba está violando nas províncias. essas alegações sobre general, general Beto Cangamba, vamos colocar respeito porque já, tipo brincadeira, general, tá vendo? então, só vamos chegar e tu pai roubou, não estás em Angola, estás em Londres Jesus Santo está em Londres, está a viver bem com casas, dinheiro do país dinheiro, dinheiro do país, estás a viver assim com dinheiro do país estás a viver com dinheiro do país, roubaste, roubaste, roubaste dinheiro do país estás a ver com tua família, você, tua família, todos os irmãos, tua madrasta tua madrasta também ficou com um monte de dinheiro, casas em Espanha, estás aqui em Londres estás em Londres, estás em Londres, estás em Londres, estás em Londres é mesmo bem sincero, eu não vim cá para brincar, eu não vim cá dar muitas voltas eu vim cá ser direto, um assunto, um assunto que realmente preocupa-me, mas preocupa-me mesmo a mulher de mães genas, a mulher, 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 mulher a falar de uma mulher com oito crianças, mulher de mães genas, oito crianças, oito crianças uma mulher em Angola, nós sabemos como é que o país funciona, nós sabemos se nós não soubéssemos a realidade, dos julgamentos, dos dissabores, da inveja, da cobiça nós sabemos isso, as calúnias, as compensas à toa, o casamento à toa e às vezes, o que se passa na realidade com a mulher de mãe genas? será que ela recebeu dinheiro? Porque aparece agora, mulher de mãe genas aparece agora, a dizer que mãe genas levou um tiro levou um tiro, um tiro, mas vamos recapitular nós temos que recapitular, para podermos entender mãe genas, mãe genas estava em Moçambique, ai Deus Moçambique, Moçambique, mãe genas estava em Moçambique é sabido que mãe genas estava em Moçambique com a sua família verdade, mãe genas estava em Moçambique, estava furagido, mas estava mesmo furagido da justiça angolana, estava furagido e quando pegaram no mãe genas, vamos ser bem sinceros mãe genas ficou lá um tempo, né? vou chamar de um tempão, vou usar assim essa palavra um tempão, né? e para falar de um tempão, tem que haver tamborões também, né? tempão tem que ter tamborões, tamborões tem tambor tambores tem tampas, né? então tempão, tampa do tambor eu sei que vocês perceberam, né? e esses mesmos tambores e os tampões são membros de partidos são membros de partidos que tardam a meter uma pressão, mas uma pressão para que mãe genas para, mas isso é sério para que mãe genas parasse, mas que mãe genas parasse mesmo de falar não queriam que mãe genas falasse, não queriam que mãe genas falasse por nada mas o porquê? o porquê que não queriam que mãe genas falasse? o problema é que mãe genas tinha muito conhecimento mas mãe genas muito conhecimento? sim, 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 sim mãe genas fez parte, mas fez parte do crime organizado eu estou a falar do crime organizado mãe genas fez parte do crime organizado de angola de angola, mãe genas fez parte disso e mãe genas tendo feito parte disso vocês percebem? mãe genas tendo feito parte disso mãe genas sabia muito tinha muita, muita, mas quando eu digo muita mesmo, muita, muita, muita informação às vezes tem muita informação e não sabes, não sabes, usas bem essa muita informação podem vir em outros dissabos, não dissabos e mãe genas, queria falar uma verdade queria libertar um povo vou usar esse termo, abrir um pouco do sistema como é que funciona com certeza tu deves saber que o caso mãe genas chegou em toda parte do mundo toda parte do mundo viu o caso mãe genas mas o caso mãe genas não foi um caso nada, 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 nada de brincadeira o caso mãe genas foi pesado mas o caso mãe genas, Brasil Brasil oh Brasil vocês conseguem perceber também falou muito sobre o caso mãe genas vocês estão percebendo? e graças graças ao caso mãe genas as instruções do crime organizado que ele deu o maior estou a falar do maior maior ou como se diz mais grande estou a falar mais grande carregamento de drogas estou a falar de cocaína a heroína o maior carregamento o maior carregamento vocês conseguem perceber com a atenção de drogas detetadas no Brasil e o Brasil é um país com muita droga muita droga nós sabemos que isso já desde as antiguidades o Brasil é um país com vários nomes o Brasil é de muita tem muita droga e o maior carregamento dessa vez foi encontrado a vir para a África esse é o problema o maior estava a vir para a África uau estava a vir para a África estava a vir para a Ancola o maior carregamento e graças a Mãe Genas Mãe Genas abriu o jogo do crime organizado Mãe Genas abriu o jogo do crime Borpeti Mãe Genas abriu o jogo do crime organizado dos tráficos de drogas Mãe Genas falou sobre tráfico de órgãos Mãe Genas envolveu vários nomes Mãe Genas mostrou como é que coisas funcionam Mãe Genas Mãe Genas Mãe Genas Mãe Genas fez isso Mãe Genas sim Mãe Genas fez isso e foi muito complicado porque o mesmo estando em Moçambique o mesmo foi em Moçambique estava lá protegido só uma mulher com seus filhos mas o mesmo não queria vir para a África esse é o problema porque ele sabia o que ele tinha feito e nós estamos a ser sinceros nós não apoiamos antes de chegar aonde no final eu tenho que passar isso e tu vai perceber porque nós somos ingratos com Mãe Genas nós não valorizamos Mãe Genas nós não apreciamos com Mãe Genas Mãe Genas falou muita verdade mesmo muita verdade e infelizmente nós não temos o valor devido que Mãe Genas merecia e isso é algo muito 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 mal porque devíamos valorizar as Mãe Genas e nós não valorizamos né é importante passar isso e a mulher do mesmo a mulher do Mãe Genas não é não é aquilo que parece não 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 a mulher do Mãe Genas não é aquilo que parece a mulher do Mãe Genas chegou passou né deu aí uns recados né fez algumas coisinhas né entrou bem na cidade né entrou bem com seu marido né e as crianças né entrou bem mas Mãe Genas fez uma live né uma live essa mas quando digo uma live essa são palavras sinceras e verdadeiras porque muitos portais muitos vloggers muitos canais alteram as coisas diferente de mim eu digo palavras verdadeiras Mãe Genas Mãe Genas na sua última mas na sua Mãe Genas na sua última live Mãe Genas fez algo muito mas algo muito complicado ele tava aí pra Angola isso mesmo ele tava bem em Moçambique Mãe Genas quando fez aquilo Mãe Genas fez algo muito errado mas fez mesmo algo muito errado ele estando em Moçambique o mesmo estando em Moçambique o mesmo já não poderia né ir pra Angola né por causa do que o mesmo fez porque Mãe Genas fez várias revelações Mãe Genas abriu esquema esquema estamos a falar de esquema sério esquema mas esquema de verdade não esquema de brincadeira que é como se diz na gíria chachoutuba não é chachoutuba não é chachoutuba aqui é chachoutuba aqui é tema mesmo de verdade tema com cabeça tronco no membro não é então mulher de Mãe Genas ficou mais ai mulher de Mãe Genas mulher de Mãe Genas mulher de Mãe Genas mulher de Mãe Genas ficou em silêncio mulher de Mãe Genas tanto tanto mas tanto 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 tempo! Tanto tempo, mulher de mães genéticas! Por que que? Por que que, né? Vou chamar-te de mami, né? Vou chamar-te de mami, né? O teu nome é mami, né? Se o teu nome é mami, né? Vou chamar-te de mami, né? Então, mami, o porquê que ficaste muito tempo calada? Tens que me explicar o porquê que ficaste muito tempo calada? O que que se passou a tu ficar calada tanto tempo? Eu não percebo. O porquê que só agora tu decidiste falar? Eu não tô a perceber. A única coisa que eu não percebo é isso. Por que que tanto tempo tu ficaste calada? Eu não percebo. Por que que tu ficaste tanto tempo calada? Tu devias, mas quando eu digo que tu devias, é porque é algo sincero, né? É algo de verdade, né? Por que que tu ficaste tanto tempo calada? Por que que tu não falaste antes? Estás a ver? Na minha opinião, tu devias falar antes. Mas tu não falaste antes. Tu não falaste antes. E por isso, Mãe Genas, Mãe Genas, né? Aconteceu o que aconteceu com Mãe Genas. Se a mami falasse, não podia acontecer a decaptura de Mãe Genas. Se a mami falasse da decaptura de Mãe Genas, não podia ser realizada. Mas foi realizada. Por quê? Porque ela, no hospital, né? No hospital não. Erro. No aeroporto, no aeroporto, mulher de Mãe Genas, isso mesmo. Mulher de Mãe Genas estava a viajar sozinha em Mãe Genas. Foi num avião separado. Não tais ouvir mal. Mãe Genas foi num avião separado. Num avião separado. E a mesma sabia. E o plano era onde se encontrar, né? O plano era onde se encontrar. E nisso de se encontrar, aconteceu algo diferente, né? Eles se encontraram, né? Mas de acordo com ela, Mãe Genas levou um tiro. Mãe Genas levou um tiro. Eu não sei. Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram, não é isso? Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram. Já que Mãe Genas levou um tiro, porquê que só agora é que decidiste falar? Eu não percebo. Porquê que só agora é que decidiste falar, né? E o General Miala, né? O assunto é o General Miala. O General Miala tem usado todo o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com Ana Paula. A minha pergunta é, vocês acreditam nisso? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vocês acreditam? Acreditam? Acreditam nisso? Porque é uma pergunta muito séria. Muito séria. É uma afirmação que as pessoas vêm cá e fazem, como dizia dos santos. Isabel, quando eu chegar e fazer essa acusação. Vão fazer essa acusação. Vão ficar tipo, como assim? Vão fazer essa acusação. Vão fazer essa acusação. É só chegar e acusar. Agora só se acusa, né? É só dizer dos santos, dizer dos santos. José dos santos chega. General Miala. Vão vender drogas. Laborinho influencia o tráfico. Vão fazer essa acusação. Vão fazer essa acusação. Como assim? Como assim? Então, José, você só chega e fala. É só assim. Você só chega e fala. O que é que o teu pai fez? José Eduardo dos Santos, só chega a falar. José Eduardo dos Santos, o que é que o teu pai fez? Como é que o teu pai roubou? O pai roubou? Vamos ser mentirosos. Vamos ser mentirosos. Vamos. Então vamos ter muito cuidado ao falar, porque para fazer cá rápidas conclusões é complicado. É muito complicado. Muito complicado. Beto Cangamba. Come on. Beto Cangamba. Beto Cangamba na província viola. Beto Cangamba está violando nas províncias. Essas alegações sobre general. General Beto Cangamba. Vamos colocar respeito. Por que? E há tipo brincadeira general. Está vendo? Então só vamos chegar e o teu pai roubou. Não estás vendo? Não estás em Angola. Estás em Londres. O dia dos Santos está em Londres. Está a viver bem. Com casas. Dinheiro do país. Dinheiro do país. Estás a viver assim com o dinheiro do país. Dinheiro do país. Roubaste. 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 Dinheiro do país. Estás a ver. Tua família. Você. Tua família. Tua irmãos. Tua madrasta. Tua madrasta também ficou com um monte de dinheiro. Casas em Espanha. Estás aqui em Londres. Estás 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 lá. Então. Então. Quero dizer mesmo bem sincero. Eu não vim cá para brincar. Eu não vim cá dar muitas voltas. Eu vim cá ser direto. Um assunto. Um assunto que realmente preocupa-me. Mas preocupa-me mesmo. A mulher de mães genas. A mulher. 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 Está a falar de uma mulher com oito crianças. Mulher de mães genas. Oito crianças. Oito crianças. Uma mulher em Angola. Nós sabemos como é que o país funciona. Não. Não. Nós sabemos. Se nós não soubéssemos a realidade. Dos julgamentos. Dos disservores. Da inveja. Da cobiça. Não. Nós sabemos isso. As calúnias. As doenças. A toa. Mulhas a pensar a toa. Não. E às vezes. O que se passa na realidade com a mulher de mães genas? Será que ela recebeu dinheiro? Porque aparece agora. Mulher de mães genas. Aparece agora. A dizer que mães genas levou um tiro. Levou um tiro. Um tiro. Mas vamos recapitular. Nós temos que recapitular. Para podermos entender. Mães genas. Mães genas estava em Moçambique. Em Moç. Ai Deus. Moçambique. Moçambique. Mães genas estava em Moçambique. É sabido que Mães genas estava em Moçambique com a sua família. Verdade. Mães genas estava em Moçambique. Estava furagido. Mas estava mesmo furagido. Da justiça amurlana. Estava furagido. E quando pegaram no Mães genas. Vamos ser bem sinceros. Mães genas ficou lá um tempo. Vou chamar de um tempão. Vou usar assim essa palavra. Um tempão. E para falar de um tempão tem que haver tamborões também. Tempão tem que ter tamborões. Tamborões tem tambor. Tambores tem tampas. Então tem pão. Tampa de um tambor. Eu sei que vocês perceberam. E esses mesmos tambores e os tampões são membros de partidos. São membros de partidos. Que tardam a meter uma pressão. Mas uma pressão para que Mães genas para. Mas isso é sério. Para que Mães genas parasse. Mas que Mães genas parasse mesmo de falar. Não queriam que Mães genas falasse. Não queriam que Mães genas falasse por nada. Mas o porquê. O porquê que não queriam que Mães genas falasse. O problema é que Mães genas tinha muito conhecimento. Mas Mães genas muito conhecimento. Sim. Sim, sim, sim. Mães genas fez parte. Mas fez parte do crime organizado. Eu vou falar do crime organizado. Mães genas fez parte do crime organizado de Angola. De Angola. Mães genas fez parte disso. E Mães genas tem feito, tendo feito parte disso. Vocês percebem que Mães genas tem feito parte disso. Mães genas sabia muito. Tinha muita, muita, mas quando eu digo muita, mesmo muita, muita, muita informação. Às vezes tem muita informação e não saberes, não saberes, usas bem. Essas muita informação podem vir em outros dissabos. Não dissabos. Imaginas, queria falar uma verdade, queria libertar um povo. Vou usar esse termo, abrir um pouco do sistema, como é que funciona. Mães genas, com certeza tu deves saber que o caso Mães genas chegou em toda parte do mundo. Toda parte do mundo viu o caso Mães genas. Mas o caso Mães genas não foi um caso nada, 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 nada de brincadeira. O caso Mães genas foi empresário. Mas o caso Mães genas, Brasil, Brasil, o Brasil, o Brasil, vocês conseguem perceber, também falou muito sobre o caso Mães genas. Vocês estavam percebendo? E graças, graças ao caso Mães genas, às instruções do crime organizado, né? Que ele deu o maior, estou a falar do maior, Mã-ior, né? Ou como se diz, mais grande, estou a falar mais grande, né? Carregamento de drogas, estou a falar de cocaína, heroína. O maior carregamento, o maior carregamento. Vocês conseguem perceber com a atenção de drogas detetadas no Brasil. E o Brasil é um país com muita droga, muita droga. Nós sabemos que isso já desde as antiguidades, a buscar vários nomes. O Brasil é de muita, de muita droga. E o maior carregamento dessa vez foi encontrado a vir para a África. Esse é o problema. O maior carregamento estava a vir para a África. Uau! Estava a vir para a África. Estava a vir para a África, o maior carregamento. E graças a Mães Genas, Mães Genas abriu o jogo do crime organizado. Mães Genas abriu o jogo do crime Borpeti. Mães Genas abriu o jogo do crime organizado. Dos tráficos de drogas. Mães Genas falou sobre tráfico de órgãos. Mães Genas envolveu vários nomes. Mães Genas mostrou como é que coisas funcionam. Mães Genas, Mães Genas, Mães Genas fez isso. Mães Genas, sim, Mães Genas fez isso. E foi muito complicado, porque o mesmo estando em Moçambique, o mesmo foi em Moçambique. Estava lá protegido, porque só uma mulher com seus filhos, né? Mas o mesmo não queria vir para Angola. Esse é o problema, porque ele sabia o que ele tinha feito. E nós, né, estamos a ser sinceros. Nós não apoiamos, né, antes de chegar aonde, no final, né? Eu tenho que passar isso. E tu vais perceber porque nós fomos ingratos com Mães Genas. Nós não valorizamos Mães Genas. Nós não apreciamos com Mães Genas. Mães Genas falou muita verdade, mesmo, muita verdade. E infelizmente nós não temos o valor devido que Mães Genas merecia. E isso é algo muito, 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 muito mau. Porque devíamos valorizar Mães Genas. E nós não valorizamos, né? É importante passar isso. E a mulher do mesmo, a mulher do Mães Genas não é, não é aquilo que parece. Não, 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 não. Mulher do Mães Genas não é aquilo que parece. Essa mulher do Mães Genas chegou, passou, né, deu aí uns recados, né, fez algumas coisinhas, né. Entrou bem na cidade, né, entrou bem com seu marido, né, e as crianças, né. Entrou bem, mas do Mães Genas fez uma live, né, uma live essa. Mas quando eu digo uma live essa, são palavras sinceras e verdadeiras. Porque muitos portais, muitos vloggers, muitos canais alteram as coisas, diferente de mim. Eu digo palavras verdadeiras, Mães Genas, Mães Genas, na sua última, mas na sua... Mães Genas fez algo muito, mas algo muito complicado. Ele tava aí pra Angola, isso mesmo, ele tava bem em Moçambique. E Mães Genas quando fez aquilo, Mães Genas fez algo muito errado. Mas fez mesmo algo muito errado. Ele tá em Moçambique, o mesmo tá em Moçambique, o mesmo já não poderia ir pra Angola, né. Por causa do que o mesmo fez. Porque Mães Genas fez várias revelações. Mães Genas abriu esquema. Esquema, estamos a falar de esquema sério. Esquema, mas esquema de verdade, não esquema de brincadeira. Como se diz na gíria, achachoutuba. Não é achachoutuba. Aqui não é achachoutuba. Aqui é tema mesmo, de verdade. Tema com cabeça, tronco e membro. Então, Mães Genas ficou mais... Ai, Mães Genas, Mães Genas, Mães Genas, Mães Genas, Mães Genas. Tanto, 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 tanto tempo. Tanto tempo, mulher de Mães Genas. Por que que, por que que, né. Vou chamar-te de Mãe. Chamar-te de Mãe, né. O teu nome é Mãe, né. Se o teu nome é Mãe, né. Vou chamar-te de Mãe, né. Então, Mãe, o por que que ficaste muito tempo calada? Tens que me explicar. O por que que ficaste muito tempo calada? O que que se passou a tu ficar calada tanto tempo? Eu não percebo. O por que que só agora tu decidiste falar? Eu não tô a perceber. A única coisa que eu não percebo é isso. Por que que tanto tempo tu ficaste calada? Eu não percebo. Por que que tu ficaste tanto tempo calada? Tu devias. Mas quando eu digo que tu devias, é porque é algo sincero, né. É algo de verdade, né. Por que que tu ficaste tanto tempo calada? Por que que tu não falaste tanto? Estás a ver? Na minha opinião, tu devias falar antes. Mas tu não falaste antes. Tu não falaste antes. E por isso, Mãe Genas, Mãe Genas, né. Aconteceu o que aconteceu com Mãe Genas. Se a mãe falasse, não podia acontecer a decaptura de Mãe Genas. Se a mãe falasse a decaptura de Mãe Genas, não podia ser realizada. Mas foi realizada. Por que? Porque ela, no hospital, né. No hospital não. Erro. No aeroporto, no aeroporto, mulher de Mãe Genas, isso mesmo, mulher de Mãe Genas, estava a viajar sozinha em Mãe Genas, foi num avião separado. Não estás a ouvir mal. Mãe Genas foi num avião separado. Num avião separado. E a mesma sabia que o plano era onde se encontraram, né. O plano era onde se encontraram. E nisso de se encontraram, aconteceu algo diferente. Né. Eles se encontraram. Né. Mas d'accordo com ela, Mãe Genas levou um tiro. Mãe Genas levou um tiro. Eu não sei. Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram, não é isso? Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram. Já que Mãe Genas levou um tiro. Por que que só agora é que decidiste falar? Eu não percebo. Por que que só agora é que decidiste falar? Né. E o General Miala, né. O assunto é o General Miala. O General Miala tem usado todo o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com a Ana Paula. O General Miala usou o seu poder ou usa o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com a Ana Paula. A minha pergunta é Vocês acreditam nisso? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vocês acreditam? Acreditam? Acreditam nisso? Porque é uma pergunta muito séria. Muito séria. É uma afirmação que as pessoas vem cá e fazem. Como o Dizé dos Santos, Isabel, o que é que eu falei? Quando eu cheguei a fazer essa acusação, vão fazer essa acusação. Eu falei, tipo, como assim? Vão fazer essa acusação. É só chegar e acusar. Agora é só se acusa. É só Dizé dos Santos. Dizé dos Santos. Dizé dos Santos chega. General Miala vai vender droga. Laborinho influencia o tráfico. Beto Cangamba é violador. Como assim? Como assim? Então Dizé, você só chega e fala. O que é que o teu pai fez? O que... Vamos... José Eduardo dos Santos. Só chega e estás a falar. José Eduardo dos Santos. O que é que o teu pai fez? Como é que o teu pai roubou? O teu pai roubou? Vamos mentir. Vamos ser mentirosos. Vamos. Vamos ser mentirosos. Vamos. Vamos ter muito cuidado ao falar, porque para fazer cá rápido as conclusões é complicado. É muito complicado. É muito complicado. Muito complicado. Beto Cangamba. Come on. Beto... Beto Cangamba. Beto Cangamba na província viola. Beto Cangamba está violando nas províncias. Essas alegações sobre general. General Beto Cangamba. General Beto Cangamba. Vamos colocar respeito. Porque... Ya... Tipo brincadeira. General. Tá vendo? Então... Só vamos chegar e tu pai roubou. Não estás em Angola. Estás em Londres. Dizé de Santos está em Londres. Está a viver bem. Com casas. Dinheiro do país. Eu não vim cá para brincar. Eu não vim cá dar muitas voltas. Eu vim cá ser direto. Um assunto. Um assunto que realmente preocupa-me. Mas preocupa-me mesmo. A mulher de mangenas. A mulher. 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 Tá falando de uma mulher com oito crianças. Mulher de mães gêneras. Oito crianças. Oito crianças. Uma mulher em Angola. Nós sabemos como é que o país funciona. Nós sabemos. Se nós não soubéssemos a realidade. Dos julgamentos. Dos sabores. Da inveja. Da cobiça. Nós sabemos isso. As calúnias. As compensas à toa. O que é que se passa na realidade com a mulher de mães gêneras? Será que ela recebeu dinheiro? Porque aparece agora. Mulher de mães gêneras. Aparece agora. A dizer que mães gêneras levou um tiro. Levou um tiro. Um tiro. Mas vamos recapitular. Nós temos que recapitular. Para podermos entender. Mães gêneras. Mães gêneras estava em Moçambique. Em Moçambique. Ai Deus. Moçambique. Moçambique. Mães gêneras estava em Moçambique. É sabido que Mães gêneras estava em Moçambique. Com a sua família. Verdade. Mães gêneras estava em Moçambique. Estava furagido. Matava mesmo. Furagido. Da justiça angolana. Estava furagido. E quando pegaram no Mães gêneras. Vamos ser bem sinceros. Mães gêneras ficou lá um tempo. Moçambique. Um tempão. Vou usar assim essa palavra. Um tempão. E para falar de um tempão. Tem que haver tamborões também. Tempão tem que ter tamborões. Tamborões tem tambor. Tamborões tem tampas. Então tem pão. Tem que ter tampa de um tambor. Eu sei que vocês perceberam. E esses mesmos tambores. E os tampões. São membros de partidos. São membros de partidos. Que tem uma pressão. Mas uma pressão. Para que Mães gêneras para. Mas isso é sério. Para que Mães gêneras parasse. Mas que Mães gêneras parasse mesmo de falar. Não queriam que Mães gêneras falasse. Não queriam que Mães gêneras falasse por nada. Mas o porquê? O porquê que não queriam que Mães gêneras falasse. O problema é que Mães gêneras tinha muito conhecimento. Mas Mães gêneras muito conhecimento. Sim, 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 sim. Mães gêneras fez parte. Mas fez parte do crime organizado. Eu estou a falar do crime organizado. Mães gêneras fez parte do crime organizado de Angola. De Angola. Mães gêneras fez parte disso. E Mães gêneras tendo feito parte disso. Vocês percebem que Mães gêneras tendo feito parte disso. Mães gêneras sabia muito. Mães gêneras tinha muita, muita, mas quando eu digo muita, mas muita, muita, muita informação. Às vezes tem muita informação e não sabês, não sabês, usais bem. Essas muitas informações podem vir em outros dissabós. Não dissabós, né? Imagina, né? Queria falar uma verdade, queria libertar um povo. Vou usar, vou usar esse termo, né? Abrir um pouco do sistema, como é que funciona, né? Com certeza tu deves saber que o caso Mães gêneras chegou em toda parte do mundo. Toda parte do mundo viu o caso Mães gêneras. Mas o caso Mães gêneras não foi um caso nada, 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 nada de brincadeira. O caso Mães gêneras foi empresário. Mas o caso Mães gêneras, Brasil, Brasil, oh, Brasil. O Brasil, vocês conseguem perceber, também falou muito sobre o caso Mães gêneras. Vocês estavam percebendo? E graças, graças ao caso Mães gêneras, as instruções do crime organizado, né? Que ele deu o maior, estou a falar do maior, ma-ior, né? Ou como se diz mais grande, estou a falar mais grande, né? Carregamento de drogas, estou a falar de cocaína, heroína. O maior carregamento, o maior carregamento, vocês conseguem perceber com a atenção de drogas detetadas no Brasil. E o Brasil é um país com muita droga, muita droga. Nós sabemos que isso já desde antigüedades, alguns cobalhos, outros nomes. O Brasil é de muita, de muita droga. E o maior carregamento, dessa vez, foi encontrado a vir para a África. Esse é o problema. O maior estava a vir para a África. Uau! A vir para a África. O estava a vir para a Ancola. O maior carregamento. E graças a Mães gêneras, Mães gêneras abriu o jogo do crime organizado. Mães gêneras abriu o jogo do crime, vou repetir. Mães gêneras abriu o jogo do crime organizado. Dos tráficos de drogas. Mães gêneras falou sobre tráfico de órgãos. Mães gêneras envolveu vários nomes. Mães gêneras mostrou como é que coisas funcionam. Mães gêneras. Mães gêneras. Mães gêneras. Mães gêneras, fez isso. Mães gêneras, sim, Mães gêneras fez isso. E foi muito complicado. Porque o mesmo estando em Moçambique, o mesmo foi em Moçambique. Estava lá protegido, só no dia com seus filhos. Mas o mesmo não queria vir para Angola. Esse é o problema. Porque ele sabia o que ele tinha feito. E nós, né, estamos a ser sinceros. Nós não apoiamos, né, antes de chegar aonde, no final, né, eu tenho que passar isso. E tu vais perceber porque nós fomos ingratos com Mães gêneras. Nós não valorizamos Mães gêneras. Nós não apreciamos com Mães gêneras. Mães gêneras falou muita verdade mesmo, muita verdade. E, infelizmente, nós não temos o valor devido que Mães gêneras merecia. E isso é algo muito, 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 muito mau. Porque devíamos valorizar mais Mães gêneras. E nós não valorizamos, né. É importante passar isso. E a mulher do mesmo, a mulher do Mães gêneras não é, não é aquilo que parece. Não, 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 não. A mulher do Mães gêneras não é aquilo que parece. A mulher do Mães gêneras chegou, passou, né, deu aí uns recados, né, fez algumas coisinhas, né. Entrou bem na cidade, né, entrou bem com seu marido, né, e as crianças, né. Entrou bem. Mas de Mães gêneras fez uma live, né, uma live essa. Mas quando eu digo uma live essa, são palavras sinceras e verdadeiras. Porque muitos portais, muitos vloggers, muitos canais alteram as coisas. Diferente de mim, eu digo palavras verdadeiras. Mães gêneras, Mães gêneras na sua última, mas na sua. Mães gêneras na sua última live. Mães gêneras fez algo muito, mas algo muito complicado. Ele tava aí pra Angola, isso mesmo, ele tava bem em Moçambique. Mães gêneras quando fez aquilo, Mães gêneras fez algo muito errado. Mas fez mesmo algo muito errado. Ele estando em Moçambique, o mesmo estando em Moçambique, o mesmo já não poderia ir pra Angola, né. Por causa do que o mesmo fez, porque Mães gêneras fez várias revelações. Mães gêneras abriu esquema. Esquema, estamos a falar de esquema sério. Esquema, mas esquema de verdade, não esquema de brincadeira. Como se diz na gíria, a chachoutuba. Não é chachoutuba, aqui é chachoutuba. Aqui é tema mesmo, de verdade. Tema com cabeça, tronco e membro, né. Então, mulher de Mães gêneras ficou mais... Ai, mulher de Mães gêneras, mulher de Mães gêneras, mulher de Mães gêneras. Ficou em silêncio, mulher de Mães gêneras, tanto, tanto, mas tanto, 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 tanto tempo. Tanto tempo, mulher de Mães gêneras. Por que que, por que que, né. Vou chamar-te de mami, né. Vou chamar-te de mami, né. O teu nome é Mãe, né. Se o teu nome é Mãe, né. Vou chamar-te de mami, né. Então, mami, o por que que ficaste muito tempo calada. Tens que me explicar o por que que ficaste muito tempo calada. O que que se passou a tu ficar calada tanto tempo. Eu não percebo. O por que que só agora tu decidiste falar. Eu não tô a perceber. A única coisa que eu não percebo é isso. Por que que tanto tempo tu ficaste calada. Eu não percebo. Por que que tu ficaste tanto tempo calada. Tu devias, mas quando eu digo que tu devias, é porque é algo sincero, né. É algo de verdade, né. Por que que tu ficaste tanto tempo calada. Por que que tu não falaste tanto. Na minha opinião, tu devias falar antes. Mas tu não falaste antes. Tu não falaste antes. E por isso, Mãe Genas, Mãe Genas, né. Aconteceu o que aconteceu com Mãe Genas. Se a mami falasse, não podia acontecer a decaptura de Mãe Genas. Se a mami falasse a decaptura de Mãe Genas, não podia ser realizada. Mas foi realizada. Por que? Porque ela, no hospital, né, no hospital não, erro. No aeroporto, aeroporto, mulher de Mãe Genas, isso mesmo, mulher de Mãe Genas, tava a viajar sozinha em Mãe Genas, foi num avião separado. Não estás a ouvir mal, Mãe Genas foi num avião separado. E a mesma sabia que o plano era onde se encontraram, né, o plano era onde se encontraram. E nisso de se encontraram, aconteceu algo diferente, né. Eles se encontraram, né, mas de acordo com ela, Mãe Genas levou um tiro. Mãe Genas levou um tiro, não sei, Mãe Genas levou um tiro e levaram, não é isso? Mãe Genas levou um tiro e levaram. Já que Mãe Genas levou um tiro, por que que só agora é que decidiste falar? Eu não percebo, por que que só agora é que decidiste falar, né. E o General Miala, né, o assunto é o General Miala. O General Miala tem usado todo o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com Ana Paula. A minha pergunta é vocês acreditam nisso, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, vocês acreditam, acreditam, acreditam nisso? Porque é uma pergunta muito séria, muito séria, é uma afirmação que as pessoas vêm cá e fazem, como o Dizé dos Santos, Isabel, quando eles chegam a fazer essa acusação, vão fazer essa acusação, vão ficar tipo, como assim, vão fazer essa acusação, vão fazer essa acusação. É só chegar e acusar, agora é só se acusar, né, é só Dizé dos Santos, Dizé dos Santos, Dizé dos Santos, Dizé dos Santos chega, General Miala, vai vender droga, laborinho, influencia o tráfico, Beto Cangamba, violador, como assim, como assim, então Dizé, você só chega e fala. É só assim, você só chega e fala, o que é que o teu pai fez? O que, calma, vamos, José Eduardo dos Santos, né, só chega, estás a falar, José Eduardo dos Santos, o que é que o teu pai fez, como é que o teu pai roubou, o teu pai roubou? Então, vamos, vamos, vamos ser mentirosos, vamos, 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 vamos ter muito cuidado, né, ao falar, porque para fazer cá, rápido, as conclusões, é complicado, é muito complicado, é complicado. Beto Cangamba na província viola, Beto Cangamba está violando nas províncias, essas alegações é sobre General Beto Cangamba, vamos colocar respeito, porque é tipo brincadeira, General, tá vendo? Então, se nós não soubéssemos a realidade dos julgamentos, dos disservores, da inveja, da cobiça, e nós sabemos isso, as calúnias, as compensas à toa, muitas compensas à toa, e às vezes, o que se passa na realidade com a mulher de Mãe Genas, será que ela recebeu dinheiro, porque aparece agora, a mulher de Mãe Genas, aparece agora, a dizer que Mãe Genas levou um tiro, levou um tiro, um tiro, mas vamos recapitular, nós temos que recapitular, para podermos entender, Mãe Genas estava em Moçambique, ai Deus, Moçambique, Moçambique, Mãe Genas estava em Moçambique, é sabido que Mãe Genas estava em Moçambique, e estava furagido, mas estava mesmo furagido, da justiça angolana, estava furagido, e quando pegaram no Mãe Genas, vamos ser bem sinceros, Mãe Genas ficou lá um tempo, vou chamar de um tempão, vou usar assim essa palavra, um tempão, e para falar de um tempão, tem que ter tamborões também, tempão tem que ter tamborões, tamborões tem tambor, tambores tem tampas, então tem pão, tampa de um tambor, eu sei que vocês perceberam, e esses mesmos tambores e os tampões são membros de partidos, são membros de partidos, que tem uma pressão, mas uma pressão para que Mãe Genas para, mas isso é sério, para que Mãe Genas parasse, mas que Mãe Genas parasse mesmo de falar, não queriam que Mãe Genas falasse, não queriam que Mãe Genas falasse por nada, mas o porquê, o porquê que não queriam que Mãe Genas falasse, o problema é que Mãe Genas tinha muito conhecimento, mas Mãe Genas muito conhecimento, sim, 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 Mãe Genas fez parte, mas fez parte do crime organizado, eu vou falar do crime organizado, Mãe Genas fez parte do crime organizado de Angola, de Angola, Mãe Genas fez parte disso, e Mãe Genas tendo feito parte disso, vocês percebem, Mãe Genas tendo feito parte disso, Mãe Genas sabia muito, tinha muita, muita, mas quando eu digo muita, mesmo, muita, muita, muita informação, e às vezes tem muita informação, e não sabe, não sabe, usas bem, essa muita informação, podem vir outros dissabos, né, uns dissabos, né, imaginas, né, queria falar uma verdade, queria libertar um povo, né, vou usar esse termo, né, abrir um pouco do sistema, como é que funciona, né, com certeza tu deves saber, né, que o caso Mãe Genas chegou em toda parte do mundo, toda parte do mundo viu o caso Mãe Genas, mas o caso Mãe Genas não foi um caso nada, 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 nada de brincadeira, o caso Mãe Genas foi um pesado, mas o caso Mãe Genas, Brasil, Brasil, oh, Brasil, o Brasil, vocês conseguem perceber, também falou muito sobre o caso Mãe Genas, vocês estavam percebendo, e graças, graças ao caso Mãe Genas, às instruções do crime organizado, né, que ele deu o maior, estou a falar do maior, ma-ior, né, ou como se diz mais grande, estou a falar mais grande, né, carregamento de drogas, estou a falar de cocaína, heroína, o maior carregamento, o maior carregamento, vocês conseguem perceber, com atenção, de drogas detetadas no Brasil, Brasil, e o Brasil é um país com muita droga, muita droga, nós sabemos que isso já desde antiguidades, vamos cobrar de outros nomes, o Brasil tem muita, tem muita droga, e o maior carregamento dessa vez foi encontrado a vir para a África, esse é o problema, o maior carregamento, o maior carregamento, e graças a Mãe Genas, Mãe Genas abriu o jogo do crime organizado, Mãe Genas abriu o jogo do crime, Mãe Genas abriu o jogo do crime organizado, dos tráficos de drogas, Mãe Genas falou sobre tráfico de órgãos, Mãe Genas envolveu vários nomes, Mãe Genas mostrou como é que coisas funcionam, Mãe Genas, Mãe Genas, Mãe Genas fez isso, Mãe Genas, sim, Mãe Genas fez isso, e foi muito complicado, porque o mesmo Tando é Moçambique, o mesmo não foi em Moçambique, estava lá protegido por sua mulher com seus filhos, mas o mesmo não queria vir para Angola, esse é o problema, porque ele sabia o que ele tinha feito, e nós, né, estamos a ser sinceros, nós não apoiamos, né, antes de chegar aonde, no final, né, eu tenho que passar isso, e tu vai perceber porque, nós somos ingratos, com Mãe Genas, nós não valorizamos Mãe Genas, nós não apreciamos o Mãe Genas, Mãe Genas falou muita verdade mesmo, muita verdade, e infelizmente nós não temos um valor devido que Mãe Genas merecia, e isso é algo muito, 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 muito mau, porque devíamos valorizar mais Mãe Genas, e nós não valorizamos, né, é importante passar isso, e a mulher do mesmo, a mulher do Mãe Genas não é, não é aquilo que parece, não, 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 mulher do Mãe Genas não é aquilo que parece, a mulher do Mãe Genas chegou, passou, né, deu aí uns recados, né, fez algumas coisinhas, né, entrou bem na cidade, né, entrou bem com seu marido, né, e as crianças, né, entrou bem, mas de Mãe Genas fez uma live, né, uma live essa, mas quando digo uma live essa, são palavras sinceras e verdadeiras, porque muitos portais, muitos vloggers, muitos canais alteram as coisas, diferente de mim, eu digo palavras verdadeiras, Mãe Genas, Mãe Genas, na sua última, mas na sua... Mãe Genas, na sua última live, Mãe Genas fez algo muito, mas algo muito complicado, ele estava aí para Angola, isso mesmo, ele estava bem em Moçambique, e Mãe Genas quando fez aquilo, Mãe Genas fez algo muito errado, mas fez mesmo algo muito errado, ele estando em Moçambique, o mesmo tanto em Moçambique, o mesmo já não poderia, né, ir para Angola, né, por causa do que o mesmo fez, porque Mãe Genas fez várias revelações, Mãe Genas em Moçambique, mas abriu esquema, esquema, estamos a falar de esquema sério, esquema, mas esquema de verdade, não esquema de brincadeira, como se diz na gíria, chachoutuba, não é chachoutuba, não é chachoutuba, não é chachoutuba, aqui é chachoutuba, aqui é tema mesmo de verdade, tema com cabeça, tronco e membro, né, então, Mulher de Mãe Genas ficou mais... Ai, Mulher de Mãe Genas, Mulher de Mãe Genas, Mulher de Mãe Genas ficou em silêncio, Mulher de Mãe Genas, tanto, tanto, mas tanto, 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 tanto tempo, Mulher de Mãe Genas, porquê que, porquê que, né, vou chamar-te de Mami, né, chamar-te de Mami, né, o teu nome é Mami, né, se o teu nome é Mami, né, vou chamar-te de Mami, né, então, Mami, o porquê que ficaste muito tempo calada? Tens que me explicar o porquê que ficaste muito tempo calada? O que é que se passou a tu ficar calada tanto tempo? Eu não percebo. O porquê que só agora tu decidiste falar? Eu não tô a perceber. A única coisa que eu não percebo é isso. Porquê que tanto tempo tu ficaste calada? Eu não percebo. Porquê que tu ficaste tanto tempo calada? Tu devias, mas quando eu digo que tu devias, é porque é algo sincero, né, e algo de verdade, né? Porquê que ficaste tanto tempo calada? Porquê que não falaste tanto? Estás a ver? Na minha opinião, tu devias falar antes, mas tu não falaste antes, tu não falaste antes, e por isso Mãe Genas, Mãe Genas, né, aconteceu o que aconteceu com Mãe Genas. Se a Mãe Genas, se a Mãe falasse, não podia acontecer a decaptura de Mãe Genas. Se a Mãe falasse a decaptura de Mãe Genas, não podia ser realizada. Mas foi realizada, mas foi realizada. Porquê? Porque ela, no hospital, né, no hospital não, erro. No aeroporto, no aeroporto, Mulher de Mãe Genas, isso mesmo, Mulher de Mãe Genas, estava a viajar sozinha em Mãe Genas, foi num avião separado. Não estás a ouvir mal, Mãe Genas foi num avião separado, num avião separado. E a mesma sabia, e o plano era onde se encontrar, né, o plano era onde se encontrar, e nisso de se encontrar, aconteceu algo diferente, né, eles se encontraram, né, mas de acordo com ela, Mãe Genas levou um tiro. Mãe Genas levou um tiro, eu não sei. Mãe Genas levou um tiro e levaram, não é isso? Mãe Genas levou um tiro e levaram. Já que Mãe Genas levou um tiro, porquê que só agora é que decidiste falar? Eu não percebo? Porquê que só agora é que decidiste falar, né? E o General Miala, né, o assunto é o General Miala. O General Miala tem usado todo o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com a Ana Paula. O General Miala usou o seu poder ou usa o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com a Ana Paula. A minha pergunta é, vocês acreditam nisso? Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Vocês acreditam? Acreditam? Acreditam nisso? Porque é uma pergunta muito séria, muito séria. É uma afirmação que as pessoas vêm cá, fazem, como dizia dos santos. Isabel, quando eu cheguei a fazer essa acusação, vão fazer essa acusação. Vão ficar tipo, como assim? Vão fazer essa acusação. Fazer essa acusação. É só chegar e acusar. Agora é só se acusa, né? É só dizer dos santos, dizer dos santos, dizer dos santos, dizer dos santos, dizer dos santos chega, general Miala, vai vender droga, laborinho, influenciar o tráfico, peto cangamba, violador. Como assim? Como assim? Então dizer, vocês só chegam e falam. É só assim, vocês só chegam. E falam. O que é que o teu pai fez? O que é que... Vamos, José Eduardo dos Santos, né? Só chega, estás a falar. José Eduardo dos Santos, o que é que o teu pai fez? Como é que o teu pai roubou? O pai roubou? Estamos mentindo. Vamos ser mentirosos? Pronto, está falando de uma mulher com oito crianças. Mulher de mães gêmeas. Oito crianças? Uma mulher em Angola. Nós sabemos como é que o país funciona. Nós sabemos. Se nós não soubéssemos a realidade, né? Dos julgamentos, dos sabores, da inveja, da cobiça. Nós sabemos isso. As calúnias, as culpensas à toa. O que é que se passa na realidade com a mulher de mães gêmeas? Será que ela recebeu dinheiro? Porque aparece agora. Mulher de mães gêmeas. Aparece agora. A dizer que mães gêmeas levou um tiro. Levou um tiro, um tiro. Mas vamos recapitular. Nós temos que recapitular. Para podermos entender. Mães gêmeas estava em Moçambique. Ai, Deus. Moçambique, Moçambique. Mães gêmeas estava em Moçambique. É sabido que Mães gêmeas estava em Moçambique com a sua família. Verdade, Mães gêmeas estava em Moçambique, estava furagido, mas estava mesmo furagido da justiça pangolana. Estava furagido. E quando pegaram no Mães gêmeas, vamos ser bem sinceros, Mães gêmeas ficou lá um tempo. Vou chamar de um tempão. Vou usar assim essa palavra um tempão. E para falar de um tempão, tem que haver tamborões também. Tem pão, tem que ter tamborões, tamborões tem tamborões, tambores tem tamborões, tambores tem tampas. Então tem pão, tampa do tambor. Eu sei que vocês perceberam, né? E esses mesmos tampões, tambores e os tampões são membros de partidos. São membros de partidos. Que dão uma pressão, mas uma pressão para que Mães gêmeas para. Mas isso é sério. Para que Mães gêmeas parassem. Mas que Mães gêmeas parassem mesmo de falar. Não queriam que Mães gêmeas falasse. Não queriam que Mães gêmeas falassem por nada. Mas o porquê? O porquê que não queriam que Mães gêmeas falassem? O problema é que Mães gêmeas tinha muito conhecimento. Mas Mães gêmeas, muito conhecimento. Sim, 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 sim. Mães gêmeas fez parte. Mas fez parte do crime organizado. Eu estou a falar do crime organizado. Mães gêmeas. Mães gêmeas fez parte do crime organizado de Angola. De Angola, Mães gêmeas fez parte disso. E Mães gêmeas tendo feito parte disso. Vocês percebem que Mães gêmeas tendo feito parte disso. Mães gêmeas sabia muito. Tinha muita, muita, mas quando eu digo muita, mas muita, muita, muita informação. E às vezes tem muita informação e não saberes, não saberes, usas bem. Essas muitas informações podem vir em outros dissabores. Não dissabores, né? E Mães gêmeas, né, queria falar uma verdade, queria libertar um povo. Vou usar esse termo, né, abrir um pouco do sistema, como é que funciona. Com certeza tu deves saber que o caso Mães gêmeas chegou em toda parte do mundo. Toda parte do mundo viu o caso Mães gêmeas. Mas o caso Mães gêmeas não foi um caso nada, 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 nada de brincadeira. O caso Mães gêmeas foi um pesado, mas o caso Mães gêmeas, Brasil, Brasil, oh, Brasil. O Brasil, vocês conseguirem perceber, também falou muito sobre o caso Mães gêmeas. Vocês estavam percebendo? E graças, graças ao caso Mães gêmeas, as instruções do crime organizado, né, que ele deu, o maior, estou a falar do maior, ma-ior, né? Ou como se diz, mais grande, estou a falar mais grande, né? Carregamento de drogas, estou a falar de cocaína, heroína, o maior carregamento, o maior carregamento, vocês conseguem perceber com a atenção, de drogas detectadas no Brasil. E o Brasil é um país com muita droga, muita droga. Nós sabemos que isso já desde a antiguidade, alguns com vários nomes, o Brasil é de muita, de muita droga. E o maior carregamento dessa vez foi encontrado a vir para a África. E esse é o problema, o maior tava vir para a África. Uau! Tava vir para a África. Tava vir para a Ancola. O maior carregamento. E graças a Mães gêmeas, Mães gêmeas abriu o jogo do crime organizado. Mães gêmeas abriu o jogo do crime. Mães gêmeas abriu o jogo do crime organizado. Dos tráficos de droga. Mães gêmeas falou sobre tráfico de órgãos. Mães gêmeas envolveu vários nomes. Mães gêmeas mostrou como é que coisas funcionam. Mães gêmeas, Mães gêmeas, Mães gêmeas fez isso. Mães gêmeas, sim, Mães gêmeas fez isso. E foi muito complicado. Porque o mesmo Tando é Moçambique. O mesmo foi Moçambique. Tava lá protegido com sua mulher com seus filhos. Mas o mesmo não queria vir para Angola. Esse é o problema. Porque ele sabia o que ele tinha feito. E nós, né, estamos a ser sinceros. Nós não apoiamos, né, antes de chegar aonde, no final, né, eu tenho que passar isso. E tu vai perceber porque nós somos ingratos com Mães gêmeas. Nós não valorizamos Mães gêmeas. Nós não apreciamos com Mães gêmeas. Mães gêmeas falou muita verdade, mesmo, muita verdade. E, infelizmente, nós não temos o valor devido que Mães gêmeas merecia. E isso é algo muito, 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 muito mau. Porque devíamos valorizar mais Mães gêmeas. E nós não valorizamos, né. É importante passar isso. E a mulher do mesmo, a mulher do Mães gêmeas, não é, não é aquilo que parece. Não, 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 não. A mulher do Mães gêmeas não é aquilo que parece. A mulher do Mães gêmeas chegou, passou, né, deu aí uns recados, né, fez algumas coisinhas, né. Entrou bem na cidade, né, entrou bem com seu marido, né, e as crianças, né. Entrou bem, mas de Mães gêmeas fez uma live, né, uma live essa. Mas quando eu digo uma live essa, são palavras sinceras e verdadeiras. Porque muitos portais, muitos vloggers, muitos canais alteram as coisas. Diferente de mim, eu digo palavras verdadeiras. Mães gêmeas, na sua última, mas na sua... Mães gêmeas, na sua última live, Mães gêmeas fez algo muito, mas algo muito complicado. Ele tava aí pra Angola, isso mesmo, ele tava bem em Moçambique. E Mães gêmeas quando fez aquilo, Mães gêmeas fez algo muito errado. Mas fez mesmo algo muito errado. Ele estando em Moçambique, o mesmo tanto em Moçambique, o mesmo já não poderia, né, ir pra Angola, né. Por causa do que o mesmo fez. Porque Mães gêmeas fez várias revelações. Mães gêmeas abriu esquema. Esquema, estamos a falar de esquema sério. Esquema, mas esquema de verdade, não esquema de brincadeira. Como se diz na gíria, achachoutuba, não é achachoutuba, não é achachoutuba, aqui não é achachoutuba. Aqui é tema mesmo, de verdade, tema com cabeça, tronco e membro, né. Então, mulher de Mães gêmeas ficou mais... Ai, mulher de Mães gêmeas, mulher de Mães gêmeas, mulher de Mães gêmeas, ficou em silêncio. Mulher de Mães gêmeas, tanto, tanto, mas tanto, 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 tanto tempo. Tanto tempo, mulher de Mães gêmeas. Por que que? Por que que, né? Vou chamar-te de mami, né? Chamar-te de mami, né? O teu nome é mami, né? Se o teu nome é mami, né? Vou chamar-te de mami, né? Então, mami, o porquê que ficaste muito tempo calada? Tens que me explicar o porquê que ficaste muito tempo calada. O que é que se passou a tu ficar calada tanto tempo? Eu não percebo. O porquê que só agora tu decidiste falar. Eu não tô a perceber. A única coisa que eu não percebo é isso. Por que é que tanto tempo tu ficaste calada? Eu não percebo. Por que é que tu ficaste tanto tempo calada? Tu devias, mas quando eu digo que tu devias, é porque é algo sincero, né? E algo de verdade, né? Por que é que ficaste tanto tempo calada? É que tu não falaste antes. Tens a ver? Na minha opinião, tu devias falar antes. Mas tu não falaste antes. Tu não falaste antes. E por isso, Mãe Genas, Mãe Genas, né? Aconteceu o que aconteceu com Mãe Genas. Se a Mãe falasse, não podia acontecer a decaptura de Mãe Genas. Se a Mãe falasse a decaptura de Mãe Genas, não podia ser realizada. Mas foi realizada. Por quê? Porque ela, no hospital, né? No hospital, não. Erro. No aeroporto, no aeroporto, mulher de Mãe Genas, isso mesmo. Mulher de Mãe Genas, estava a viajar sozinha em Mãe Genas. Foi num avião separado. Num avião separado. E a mesma sabia. E o plano era onde se encontrar. Né? O plano era onde se encontrar. E nisso de se encontrar, aconteceu algo diferente. Né? Eles se encontraram. Né? Mas, de acordo com ela, Mãe Genas levou um tiro. Eu não sei. Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram, não é isso? Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram. Já que Mãe Genas levou um tiro, por que é que só agora é que decidiste falar? Eu não percebo. Por que é que só agora é que decidiste falar? Né? E o General Miala, né? O assunto é o General Miala. O General Miala tem usado todo o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com Ana Paula. O General Miala usou o seu poder ou usa o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com Ana Paula. A minha pergunta é, vocês acreditam nisso? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vocês acreditam? Acreditam? Acreditam nisso? Porque é uma pergunta muito séria. Muito séria. É uma afirmação que as pessoas vêm cá e fazem, como dizia dos santos. Isabel, quando eu chegar e fazer essa acusação. Vamos fazer essa acusação. Vamos ficar tipo, como assim? Vamos fazer essa acusação. Vamos fazer essa acusação. Vamos fazer essa acusação. É só chegar e acusar. Agora, é só sucesso aqui. Agora, você acusar. Né? É só dizer dos santos. É só dizer dos santos. Existe dos santos. Existe dos santos. Chega. General Miala. Vai vender droga. Laborinho, influencia o tráfico Beto Cangamba, violador Como assim? Como assim? Então, dizer, você só chega E fala É só assim Você só chega E fala O que o teu pai fez? O que José Eduardo dos Santos Só chega a falar José Eduardo dos Santos O que o teu pai fez? Como é que o teu pai roubou? O teu pai roubou? Vamos mentir Vamos ser mentirosos Vamos Vamos ser mentirosos Vamos Então, vamos ter muito cuidado Ao falar Porque pra fazer cá rápido as conclusões É complicado É muito complicado Complicado Beto Cangamba Come on Beto Beto Cangamba Beto Cangamba Beto Cangamba na província viola Beto Cangamba Tá violando Nas províncias Essas alegações Sobre General General Beto Cangamba Vamos colocar respeito Porque E há Tipo brincadeira General Tá ver Então Só não chegaste E o teu pai roubou Não estás em Angola Estás em Londres O dia do Santos está em Londres Estás vivendo Com casas Dinheiro do país Dinheiro do país Estás a viver assim Com dinheiro do país Tá ver Estás a viver Com dinheiro do país Com bastas Xé Com bastas Tenho de ser mesmo Bem sincero Eu não vim cá Pra brincar Eu não vim cá Dá muitas voltas Eu vim cá Ser direto Um assunto Um assunto Que realmente Preocupa-me Mas preocupa-me mesmo A mulher De mais genas A mulher 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 Tá falando De uma mulher Com oito crianças Mulher de mais genas Oito crianças Oito crianças Uma mulher Em Angola Nós sabemos Como é que o país Funciona Nós sabemos Se nós não soubéssemos A realidade Dos julgamentos Dos disservores Da inveja Da cobiça Nós sabemos isso As calúnias As confensas À toa E às vezes O que é que se passa Na realidade Com a mulher De uma mulher Será que ela recebeu Dinheiro Porque aparece agora Mulher de uma mulher Aparece agora A dizer que uma mulher Levou um tiro Levou um tiro Um tiro Mas vamos recapitular Nós temos que recapitular Pra podermos entender Uma mulher Uma mulher Estava em Moçambique Ai Deus Moçambique Moçambique Mangena Estava em Moçambique É sabido Que Mangena Estava em Moçambique Com a sua família Verdade Mangena Estava em Moçambique Estava foragido Matava mesmo Foragido Da justiça Amorlana Estava foragido E quando pegaram Mangena Vamos ser bem sinceros Mangena Ficou lá um tempo Vou chamar de um tempão Vou usar assim Essa palavra Um tempão E pra falar de um tempão Tem que haver tamborões Também Tempão tem que ter tamborões Tamborões tem Tamborões tem Tamboros tem Tamboros tem Tampas Tempão Tampas de um tambor Eu sei que vocês perceberam E esses Vem os tampões Tambores E os tampões São membros de partidos São membros de partidos Que tarda um aumento Tem uma pressão Mas uma pressão Para que Mangena Para Mas isso é sério Para que Mangena Parasse Mas que Mangena Parasse mesmo de falar Não queriam que Mangenas falasse Não queriam que Mangenas falasse por nada Mas o porquê? O porquê que não queriam Que Mangenas falasse? O problema é que Mangenas Tinha muito conhecimento Mas Mangenas Muito conhecimento Sim Sim, sim, sim Mangenas fez parte Mas fez parte do crime Organizar Eu vou falar do crime Organizado Mangenas fez parte do crime Organizado De Angola De Angola Mangenas fez parte disso E Mangena Tendo feito parte disso Vocês percebem? Mangenas Tendo feito parte disso Mangenas Sabia muito Tinha muita Muita Mas quando eu disse Muita Mas Muita 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 informação Às vezes Tem muita informação E não Sabes Não Sabes Usas Bem Essas Muita informação Podem Vir Outros Dissabós Dissabós Imagenas Queria Falar uma verdade Queria libertar Um povo Vou usar Vou usar esse termo Abrir Um pouco Do sistema Como é que funciona Com certeza Tu deves Saber Que o caso Mangenas Chegou Em toda Parte do mundo Toda parte do mundo Viu o caso Mangenas Mas o caso Mangenas Não foi um caso Nada 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 De brincadeira O caso Mangenas Foi pesado Mas o caso Mangenas Brasil Brasil Oh Brasil Vocês conseguem perceber Também falou muito Sobre o caso Mangenas Vocês estão Percebendo E graças Graças ao caso Mangenas As instruções Do crime organizado Que ele deu O maior Estou a falar Do maior Ma Maior Ou como se diz Mais grande Estou a falar Mais grande Carregamento De drogas Estou a falar De cocaína Heroína O maior Carregamento O maior Carregamento Vocês conseguem Percebendo Com a atenção De drogas Detetadas no Brasil E o Brasil É um país Com muita droga Muita droga Nós sabemos Isso já desde Antiguidades Apsicobar E outros nomes O Brasil É de muita De muita droga E o maior Carregamento Dessa vez Foi encontrado A vir Para África Esse O problema O maior Estava a vir Para a África Uau Estava a vir Para a África Estava a vir Para a Ancola O maior Carregamento E graças a Mães Genas Mães Genas Abriu o jogo Do crime Organizado Mães Genas Abriu o jogo Do crime Dos tráficos De droga Mães Genas Falou sobre Tráfico De órgãos Mães Genas Envolveu Vários nomes Mães Genas Mostrou como Que coisas Funcionam Mães Genas Mães Genas Mães Genas Fez isso Mães Genas Sim Mães Genas Fez isso E foi muito Complicado Porque o mesmo Tando Em Moçambique O mesmo Fui em Moçambique Estava lá Protegido Só uma mulher Com seus filhos Mas o mesmo Não queria Vim para Angola Esse é o problema Porque ele sabia O que ele tinha feito E nós Estamos a ser sinceros Nós não apoiamos Antes de chegar Aonde No final Eu tenho que Passar isso E tu vais perceber Porque nós Somos ingratos Com Mães Genas Nós não valorizamos Mães Genas Nós não Apreciamos Com Mães Genas Mães Genas Falou muita Verdade Mesmo Muita Verdade E infelizmente Nós não temos O valor Devido Que Mães Genas Merecia E isso É algo Muito 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 Mal Porque Deveíamos valorizar Mais Mães Genas E nós não valorizamos É importante Passar isso E a mulher Do mesmo A mulher De Mães Genas Não é Não é aquilo Que parece Não 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 Mulher de Mães Genas Não é aquilo Que parece Mulher de Mães Genas Chegou Passou Deu aí uns recados Fez algumas Algumas coisinhas Entrou bem na cidade Entrou bem Com seu marido Com seu marido E as crianças Entrou bem Mas Mães Genas Fez uma live Uma live Essa Mas quando Digo Uma live Essa São palavras Sinceras E verdadeiras Porque muitos Portais Muitos Vloggers Muitos Canais Alteram As coisas Diferente De mim Eu digo Palavras Verdadeiras Mães Genas Mães Genas Na sua última Mas na sua Mães Genas Na sua última live Mães Genas Fez algo Muito Mas algo Muito Complicado Ele Estava Aí para Angola Isso mesmo Ele estava Bem em Moçambique Mães Genas Quando fez Aquilo Mães Genas Fez algo Muito Errado Mas fez Mesmo Algo Muito Errado Ele Estava Em Moçambique O mesmo Estava Em Moçambique O mesmo Já não Poderia Ir para Angola Por causa Do que o mesmo Fez Porque Mães Genas Fez Várias Revelações Mães Genas Abriu Esquema Esquema Estamos A falar De esquema Sério Esquema Mas esquema De verdade Não esquema De brincadeira Como se diz na gíria Achachoutuba Não é achachoutuba Aqui não é achachoutuba Aqui é tema Mesmo De verdade Tema Com cabeça Tronco E membro Então Mulher de Mães Genas Ficou Mas Ai Mulher de Mães Genas Mulher de Mães Genas Mulher de Mães Genas Ficou em silêncio Mulher de Mães Genas Tanto Tanto Mais Tanto 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 tempo! Tanto tempo, mulher de mães genas. Por que que, por que que, né? Vou chamar-te de mami, né? Chamar-te de mami, né? O teu nome é mami, né? Se o teu nome é mami, né? Vou chamar-te de mami, né? Então, mami, o porquê que ficaste muito tempo calada? Tens que me explicar o porquê que ficaste muito tempo calada. O porquê que se passou a tu ficar calada tanto tempo? Eu não percebo. O porquê que só agora tu decidiste falar. Eu não tô a perceber. A única coisa que eu não percebo é isso. Porquê que tanto tempo tu ficaste calada? Eu não percebo. Porquê que tu ficaste tanto tempo calada? Tu devias, mas quando eu digo que tu devias, é porque é algo sincero, né? E algo de verdade, né? Porquê que gastas tanto tempo calada? Porquê que não falaste tanto? Estás a ver? Na minha opinião, tu devias falar antes, mas tu não falaste antes. Tu não falaste antes. E por isso, Mãe Genas, Mãe Genas, né? Aconteceu o que aconteceu com Mãe Genas. Se a mami falasse, não podia acontecer a decaptura de Mãe Genas. Se a mami falasse a decaptura de Mãe Genas, não podia ser realizada. Mas foi realizada. Porquê? Porque ela, no hospital, né? No hospital não. Erro. No aeroporto. Aeroporto. Mulher de Mãe Genas. Isso mesmo. Mulher de Mãe Genas. Estava a viajar sozinha em Mãe Genas. Foi num avião separado. Não estás a ouvir mal. Mãe Genas foi num avião separado. Num avião separado. E a mesma sabia que o plano era onde se encontrar, né? O plano era onde se encontrar. E nisso de se encontrar, aconteceu algo diferente, né? Eles se encontraram, né? Mas, de acordo com ela, Mãe Genas levou um tiro. Mãe Genas levou um tiro. Eu não sei. Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram, não é isso? Mãe Genas levou um tiro e lhe levaram. Já que Mãe Genas levou um tiro, porquê que só agora é que decidiste falar? Eu não percebo. Porquê que só agora é que decidiste falar, né? E o General Mialla, né? O assunto é o General Mialla. O General Mialla tem usado todo o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com a Ana Paula. O General Mialla usou o seu poder ou usa o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com a Ana Paula. A minha pergunta é, vocês acreditam nisso? Vamos ser sinceros. Vocês acreditam? Acreditam? Acreditam nisso? Porque é uma pergunta muito séria. Muito séria. É uma afirmação que as pessoas vêm cá e fazem. Como o Dizé dos Santos, Isabel, quando eu chegar e fazer essa acusação, vão fazer essa acusação. Vão ficar tipo, como assim? Vão fazer essa acusação. Vão fazer essa acusação. É só chegar e acusar. Agora é só essa acusação. É só Dizé dos Santos. Dizé dos Santos. Dizé dos Santos. Dizé dos Santos chega. General Mialla vai vender droga. Laborinho influencia o tráfico. Beto Cangamba violador. Como assim? Como assim? Então, Dizé. Você só chega e fala. É só assim. Você só chega e fala. O que é que o Tô Pai fez? O que... Vamos... José Eduardo dos Santos. Só chega a falar. José Eduardo dos Santos. O que é que o Tô Pai fez? Como é que o Tô Pai roubou? O Tô Pai roubou? Vamos ser mentirosos. Vamos. Vamos ser mentirosos. Vamos. Então, vamos ter muito cuidado ao falar. Porque para fazer cá rápidas conclusões é complicado. É muito complicado. Muito complicado. Beto Cangamba. Come on. Beto... Beto Cangamba. Beto Cangamba na província viola. Beto Cangamba tá violando as províncias. Essas alegações sobre general. General Beto Cangamba. Vamos colocar respeito. Porque... Tipo brincadeira. General. Tá vendo? É... Então... Só vamos chegar. E Tô Pai roubou. Não estás em Angola. Não estás em Londres. Estás em Londres. O dia dos Santos está em Londres. Estás a viver bem. Com casas. Dinheiro do país. Dinheiro do país. Estás a viver assim com dinheiro do país. Estás a viver com dinheiro do país. Estás a pensar à toa. E às vezes... O que é que se passa na realidade com a mulher de Mãe Genas? Será que ela recebeu dinheiro? Porque aparece agora. Mulher de Mãe Genas. Aparece agora. A dizer que Mãe Genas levou um tiro. Levou um tiro. Um tiro. Um tiro. Mas vamos recapitular. Nós temos que recapitular. Para podermos entender. Mãe Genas... Mãe Genas estava em Moçambique. Em Mo... Ai Deus. Moçambique. Moçambique. Mãe Genas estava em Moçambique. É sabido que Mãe Genas estava em Moçambique. Com a sua família. Verdade. Mãe Genas estava em Moçambique. Estava furagido. Mas estava mesmo furagido. Da justiça amulana. Estava furagido. E quando pegaram no Mãe Genas. Vamos ser bem sinceros. Mãe Genas ficou lá um tempo. Vou chamar de um tempão. Vou usar assim essa palavra. Um tempão. E para falar de um tempão. Tem que ter tamborões também. Tem pão. Tem que ter tamborões. Tamborões tem tambor. Tambores tem tampas. Então tem pão. Tem tampa de um tambor. Eu sei que vocês perceberam. E esses mesmos tambores. E os tampões. São membros de partidos. São membros de partidos. Que tem uma pressão. Mas uma pressão. Para que Mãe Genas pare. Mas isso é sério. Para que Mãe Genas parasse. Mas que Mãe Genas parasse mesmo de falar. Não queriam que Mãe Genas falasse. Não queriam que Mãe Genas falasse por nada. Mas o porquê. O porquê que não queriam que Mãe Genas falasse. O problema é que Mãe Genas tinha muito conhecimento. Mas Mãe Genas muito conhecimento. Sim. Sim, 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 sim. Mãe Genas fez parte. Mas fez parte do crime organizado. Eu vou falar do crime organizado. Mãe Genas fez parte do crime organizado de Angola. de Angola, Mangenas fez parte disso e Mangenas tendo feito parte disso, vocês percebem Mangenas tendo feito parte disso, Mangenas sabia muito, tinha muita, muita, mas quando eu digo muita, mas muita, muita, muita informação, às vezes tem muita informação e não saberes, não saberes, usais bem, essas muita informação podem vir outros dissabores, não dissabores, e Mangenas queria falar uma verdade, queria libertar um povo, vou usar esse termo, abrir um pouco do sistema, como é que funciona, com certeza tu deves saber que o caso Mangenas chegou em toda parte do mundo, toda parte do mundo viu o caso Mangenas, mas o caso Mangenas não foi um caso nada, 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 nada de brincadeira, o caso Mangenas foi pesado, mas o caso Mangenas vocês conseguem perceber, também falou muito sobre o caso Mangenas, vocês estavam percebendo, e graças, graças ao caso Mangenas, às instruções do crime organizado, né, que ele deu o maior, estou a falar do maior, maior, né, ou como se diz mais grande, estou a falar mais grande, né, também, carregamento de drogas, estou a falar de cocaína, heroína, o maior carregamento, o maior carregamento, o maior carregamento, vocês conseguem perceber, com atenção, de drogas, detetado no Brasil, e o Brasil é um país com muita droga, muita droga, nós sabemos que isso já desde antiguidades, o Brasil é um país com muita droga, e o maior carregamento dessa vez foi encontrado a vir para a África, esse é o problema, o maior carregamento estava a vir para a África, estava a vir para a Ancola, o maior carregamento, e graças a Mangenas, Mangenas abriu o jogo do crime organizado, Mangenas abriu o jogo do crime, Mangenas abriu o jogo do crime organizado, dos tráficos de drogas, Mangenas falou sobre tráfico de órgãos, Mangenas, Mangenas envolveu vários nomes, Mangenas mostrou como é que coisas funcionam, Mangenas, Mangenas, Mangenas fez isso, Mangenas, sim, Mangenas fez isso, e foi muito complicado, porque o mesmo estando em Moçambique, o mesmo foi em Moçambique, estava lá protegido com só uma mulher com seus filhos, mas o mesmo não queria vir para a África, esse é o problema, porque ele sabia o que ele tinha feito, e nós estamos a ser sinceros, mas nós não apoiamos, antes de chegar aonde, no final, eu tenho que passar isso, e tu vai perceber porque nós somos ingratos com Mangenas, nós não valorizamos Mangenas, nós não apreciamos com Mangenas, Mangenas falou muita verdade, mesmo muita verdade, e infelizmente nós não temos o valor devido que Mangenas merecia que Mangenas merecia, e isso é algo muito, 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 muito mau, porque devíamos valorizar mais Mangenas, e nós não valorizamos, né, é importante passar isso, e a mulher do mesmo, a mulher do Mangenas não é, não é aquilo que parece, não, 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 não. A mulher do Mangenas chegou, passou, né, deu aí uns recados, né, fez algumas coisinhas, né, entrou bem na cidade, né, entrou bem com seu marido, né, e as crianças, né, entrou bem, mas Mangenas fez uma live, né, uma live essa, mas quando eu digo uma live essa, são palavras sinceras, são palavras sinceras e verdadeiras, porque muitos portais, muitos vloggers, muitos canais alteram as coisas, diferente de mim, eu digo palavras verdadeiras, Mangenas, 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 na sua última live, Mangenas fez algo muito, mas algo muito complicado, ele tava aí pra Angola, isso mesmo, ele tava bem em Moçambique, e Mangenas quando fez aquilo, Mangenas fez algo muito errado, mas fez mesmo algo muito errado, ele tava em Moçambique, o mesmo tava em Moçambique, o mesmo já não poderia, né, ir pra Angola, né, por causa do que o mesmo fez, porque Mangenas fez várias revelações, Mangenas, Mangenas, Mangenas abriu esquema, 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 estamos a falar de esquema sério, esquema, mas esquema de verdade, não esquema de brincadeira, que é como se diz na gíria, a chachoutuba, não é chachoutuba, aqui é chachoutuba, aqui é tema mesmo, de verdade, tema com cabeça, tronco, e membro, não é, então, mulher de Mangenas ficou mais, ai, mulher de Mangenas, mulher de Mangenas, mulher de Mangenas, ficou em silêncio, mulher de Mangenas, tanto, tanto, mas tanto, 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 tanto tempo, tanto tempo, mulher de Mangenas, porque que, porque que, né, vou chamar-te de mami, né, chamar-te de mami, né, o teu nome é mami, né, se o teu nome é mami, né, vou chamar-te de mami, né, então, mami, o porquê que ficaste muito tempo calada, o que é que se passou, a tu ficar calada, tanto tempo, eu não percebo, o porquê que só agora, tu decidiste falar, eu não tô a perceber, a única coisa que eu não percebo, é isso, porquê que tanto tempo, tu ficaste calada, eu não percebo, porquê que tu ficaste tanto tempo calada, tu devias, mas quando eu digo que tu devias, é porque é algo sincero, né, e algo de verdade, né, porquê que tu ficaste tanto tempo calada, porquê que tu não falaste antes, na minha opinião, tu devias falar antes, mas tu não falaste antes, tu não falaste antes, e por isso, Mãe Genas, Mãe Genas, né, aconteceu o que aconteceu com Mãe Genas, se a mami falasse, não podia acontecer a decaptura de Mãe Genas, se a mami falasse a decaptura de Mãe Genas, não podia ser realizada, mas foi realizada, porquê? Porque ela, no hospital, né, no hospital não, erro, no aeroporto, no aeroporto, mulher de Mãe Genas, isso mesmo, mulher de Mãe Genas, estava a viajar sozinha em Mãe Genas, foi num avião separado, não estás a ouvir mal, Mãe Genas foi num avião separado, num avião separado, e a mesma sabia, e o plano era onde se encontrar, né, o plano era onde se encontrar, e nisso de se encontrar, aconteceu algo diferente, né, eles se encontraram, né, mas de acordo com ela, Mãe Genas levou um tiro, eu não sei, Mãe Genas levou um tiro e levaram, não é isso? Mãe Genas levou um tiro e levaram, já que Mãe Genas levou um tiro, porquê que só agora é que decidiste falar, eu não percebo, porquê que só agora é que decidiste falar, né, e o General Miala, né, o assunto é o General Miala, o General Miala tem usado todo o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com a Ana Paula, o General Miala usou o seu poder ou usa o seu poder para influenciar o tráfico de órgãos com a Ana Paula, a minha pergunta é, vocês acreditam nisso? Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, vocês acreditam, acreditam, acreditam nisso? Porque é uma pergunta muito séria, muito séria, é uma afirmação que as pessoas vêm cá e fazem, como o Tisele dos Santos, Isabel, quando eu cheguei a fazer essa acusação, vão fazer essa acusação, é só chegar e acusar, agora é só se acusa, né, é só Tisele dos Santos, Tisele dos Santos, Tisele dos Santos, Tisele dos Santos chega, General Miala, General Miala, vai vender droga, laborinho, influencia o tráfico, Beto Cangamba, violador, como assim, como assim? Então, Tisele, você só chega e fala, é só assim, você só chega e fala, o que é que o teu pai fez? Como é que o teu pai roubou? O teu pai roubou? O teu pai roubou? Vamos ser mentirosos? Vamos? Vamos ser mentirosos? Vamos? Vamos ser mentirosos? Vamos? Vamos ser mentirosos? É complicado. É muito complicado. É complicado. Beto Cangamba. Come on. Beto... Beto Cangamba. Beto Cangamba na província viola. Beto Cangamba está violando nas províncias. Essas alegações sobre general. Beto Cangamba, Beto Cangamba, vamos colocar respeito. Por quê? E é tipo brincadeira, general. Tá vendo? Então, só vamos chegar e o teu pai roubou. Não estás em Angola, estás em Londres, Tisele dos Santos está em Londres, está a viver bem, com casas. Dinheiro do país. Dinheiro do país. Dinheiro do país. Estás a viver assim com dinheiro do país. Estás a viver com dinheiro do país, roubaste, roubaste. Roubaste dinheiro do país. Estás a viver com tua família, você. Tua família, todos os irmãos, tua madrasta. Tua madrasta também ficou com um monte de dinheiro. Casas em Espanha, estás aqui em Londres. Estás em Londres, né? Estás em London, né? Estás em London, né? Estás em London, né? Estás em London. Estás lá. Então...